Olá, nos dias 18, 19 e 20 de agosto passado, o SERP promoveu em Brasília o terceiro congresso internacional de software livre e governo eletrônico. Eu vou entrevistar o professor Cristiano Maciel, doutor em computação e o tema da nossa conversa vai ser justamente democracia eletrônica. Professor Cristiano, o que vem a ser democracia eletrônica? Bem, olá, obrigado pelo convite. A democracia eletrônica possibilita que o governo e o cidadão dialoguem acerca de políticas públicas, de temas de interesse comum. Dentro da democracia eletrônica também está o voto eletrônico e, por um outro lado, nós temos as questões de infraestrutura. Dentro de governo, a gente diz que existem três eixos em governo eletrônico, o eixo da informação, o eixo do serviço e o eixo da participação popular. Então, a democracia eletrônica, ela se encontra dentro do eixo de participação popular, ou seja, como que os cidadãos podem participar da vida pública utilizando as tecnologias da informação e da comunicação. Agora, a democracia eletrônica no Brasil está num estágio bastante inicial. Queria que o senhor comparasse o Brasil com outros países nesse aspecto. Isso. O Brasil, a democracia está realmente no estágio inicial, como você bem ressaltou. Existe um relatório anual das Nações Unidas sobre o nível de governo eletrônico dos países. O Brasil, ele ocupava o 18º lugar em 2007, e agora, não, em 2006. Agora, em 2009, em 2008, o Brasil baixou para a 32ª posição. Porque, na parte de participação popular, onde alguns países avançaram, o Brasil ainda está caminhando a passos lentos, diremos assim. O que a gente sabe é que grande parte da nossa população ainda não tem acesso ao computador. Então, como imaginar uma democracia eletrônica sem que a grande massa popular tenha acesso ao computador? Isso. Esse é um dos desafios da democracia, justamente o que a gente chama de literacia digital. Além da exclusão digital, que é não ter a infraestrutura, as máquinas, apesar do governo ter feito esforços, colocado telecentros em muitos lugares, né, para o cidadão ir acessar, existe um atraso de habilidades para utilizar as aplicações computacionais. Eu acho que a gente tem avançado significativamente agora com a quantidade de jovens que estão, que é a chamada geração Z, que estão utilizando as aplicações, internet, telefones, telefones, aplicações móveis, a futura TV digital, né, que já é TV digital, mas a interatividade, que ainda é algo que ainda está se esperando que tenha um maior advento na TV digital, eu acho que possibilitarão um crescimento da democracia eletrônica. O advento da banda larga também se insere nesse quadro como uma perspectiva promissora, porque vai permitir ampliar o acesso desses segmentos que residem no interior longínquo do país. Isso, é o acesso para todos, né, para a gente poder ter o acesso para todos. E, assim, hoje em dia a gente caminha, né, com dispositivo móvel, a gente vê a quantidade de redes sem fio que a gente já tem. Há uns dois anos atrás isso não era uma realidade, não era, assim, um fato... Eu acho que já avançou muito, mas eu ainda acho que a gente tem muitas localidades a atingir ainda com a internet. Mas o Comitê Gestor da Internet no Brasil tem feito esforços, né, e a política do governo também, eu acho que para tentar chegar aonde ainda alguns meios de comunicação não chegam. E a banda larga é uma... Por exemplo, comparativamente com os países do chamado grupo dos BRICS, Rússia, Índia e China, como é que o Brasil se posiciona nesse contexto global? O Brasil, ele se destaca em algumas aplicações, como o imposto de renda, como o pregão eletrônico. Então, nós temos aplicações de governo em que o Brasil tem destaque em nível mundial. Mas nós temos também algumas áreas, como é a área da democracia, que o Brasil carece ainda de esforços e que alguns países estão à frente. Então, temos ainda que avançar nesse sentido. Professor, que tipo de aplicação na prática integra essa democracia eletrônica? Bem, uma bem conhecida do pessoal, por exemplo, são os referendos, né. Quando a gente teve o referendo das armas no Brasil, ele foi todo feito assim. A divulgação dele foi em meios de comunicação, televisão, jornal, internet. Depois a gente foi lá e votou a nossa opinião final. Então, o referendo, por exemplo, é um método e-democrático. Na internet, hoje em dia, a gente não tem referendos, até pela complexidade que esse modelo exige. Mas nós temos já consultas populares, como a Lei Rouanet, que foi feita ano passado, foi feita via internet. Nós temos orçamentos participativos, nós temos alguns modelos de algumas prefeituras, como a Prefeitura de Porto Alegre, de Belo Horizonte, que já fizeram uma parte toda do orçamento participativo via internet. Nós temos a Câmara dos Deputados, por exemplo, que alguns cidadãos conversam com políticos via internet e fica registrado a discussão no ambiente web. Então, nós temos, assim, algumas aplicações isoladas. Consultas populares, referendos, orçamentos participativos, são, por exemplo, exemplos de métodos e-democráticos. Você acredita que no futuro, nem que seja a longo prazo, os sistemas políticos poderão se respaldar na democracia eletrônica e prescindir dos métodos tradicionais de voto, na urna ou na urna eletrônica. Você acha isso factível? Bem, factível eu acho. E com o avanço da tecnologia, a gente não pode duvidar de quase nada, né? Mas, existe ainda uma limitação, sobre o ponto de vista da complexidade dos modelos, que é justamente o desafio computacional para a implementação. Por exemplo, algo que se decide numa assembleia popular, que tem lá um formato para ela presencial, modelado no ambiente web, por exemplo, existe em diferentes maneiras. Poderia ser num ambiente 3D, né? Em que você faria aquela assembleia num ambiente virtual. Mas, se ela fosse com base em texto, né? Como a gente diz, um modelo assíncrono, seria diferente. Então, nós temos algumas complexidades aí, para, de fato, implementar alguns modelos de democracia. Agora, o voto eletrônico, ele é uma realidade que eu acho que a gente está muito perto, né? Acho que falta a gente investir um pouco em segurança, né? Que é o que tem se pesquisado bastante. Sim, é o que eu ia lhe perguntar. Se hoje, na internet, há um ambiente propício a fraudes, como garantir a credibilidade do processo? Como garantir que, por exemplo, na medida em que a tecnologia permita, as pessoas possam, de fato, votar via internet? E garantir que aquele voto é verdadeiro e ele representa, de fato, a opção do eleitor? Isso. Nós temos, no ambiente real, a gente usa um título de eleitor. Com esse título, a gente vai até um local e vota. Então, existe o que a gente chama de uma identificação, né? No ambiente web, a gente também tem que ter essa autentificação e tem que ter, por outro lado, uma autenticação, sobre o ponto de vista de segurança do usuário, né? Ele está se autenticando naquele ambiente. Por outro lado, o voto também é algo secreto. Então, nós temos que garantir que o voto, que, por exemplo, se armazene que você votou, mas não armazene em quem você votou. Mas isso tem que ser contabilizado. Então, são algumas questões que elas ainda merecem um estudo, né? Alguns estudos parciais têm sido feitos. Existe conferência só da área de voto eletrônico, mundiais, para discutir questões, assim, de implantação, sobre o ponto de vista computacional, desse complexo modelo no mundo real. E você diria que esse caminho é o caminho único dos países? Os países desenvolvidos, por exemplo, estão trilhando esse caminho também? É, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? Numa conferência que nós teremos agora de governo na China, em Beijing, eles estão incentivando a participação dos países em desenvolvimento. Porque eles têm visto que muitos países em desenvolvimento estão sendo usuários maciços, né? Massivos de tecnologia. Então, eles estão investindo para que os profissionais da área de países em desenvolvimento participem desse evento lá, das discussões, né? também para levar, né, o que tem sido produzido nesses países em desenvolvimento para eles, né? Se eu fosse pedir que o senhor comparasse o Brasil com o âmbito dos BRICS, a Rússia, a Índia e a China, em que pé nos encontramos nesse contexto global de desenvolvimento da democracia eletrônica? É, eu não tenho exatamente a posição de cada um desses três, porque existe o ranking, como eu falei, das Nações Unidas, de todos os países na área de governo eletrônico. Eu não tenho exatamente a posição desse, mas o Brasil, no último relatório, está em 32º, né? E está atrás desses países ainda. Se eu lhe pedisse para você arriscar um palpite de em quanto tempo a democracia eletrônica será uma realidade no Brasil? Pois, essa é uma pergunta, né? Eu acho assim, ela depende muito dessa questão de infraestrutura, depende também do governo investir, o governo tem investido em transparência, em outros sistemas paralelos que estão se integrando para a democracia, mas sistemas mais complexos, né, como fazer um referendo, como fazer um orçamento participativo, tem sido estratégias isoladas, por exemplo, como eu citei. Eu acho que ainda nós levaremos arriscar uns 10 anos. Existe também uma questão de vontade política, né? Porque a gente sabe que investe, mas existem também algumas questões sobre o ponto de vista de complexidade computacional, né? Não sei se 10 anos não é muito. Eu, até nos meus estudos, já tenho modelos que já foram testados em grupos menores, né? E a gente acha que esse modelo serve, a gente já comprovou, na verdade, serve para um modelo de democracia maior. O que nós temos feito agora no nosso grupo de pesquisa, por exemplo, é generalizar esse modelo que nós temos para a democracia, para outras prefeituras, outros estados, para tentar testá-lo. Agora, testar algo em escala nacional, né? Exige realmente cuidado com uma série de questões. Por exemplo, se você abre um referendo, pode existir um fanático político que entra lá e ele, de certa forma, pode conduzir o ambiente. Existem todas as questões que você mesmo citou, de segurança, autenticação. Na web, hoje, nós temos os conhecidos fakes, né? Os personagens que se travestem de outro. Então, na verdade, num ambiente democrático, isso não é aconselhável, né? Sob o ponto de vista de você estar, ter que dizer o que, dar a sua opinião e dar o seu voto, né? E se identificar. Então, eu acho que existem algumas questões que tornam complexo. Por outro lado, nós temos também que aumentar a interoperabilidade dos sistemas, aumentar a segurança, a usabilidade. São todos os que a gente chama de requisitos não funcionais que têm que caminhar junto. E se eu lhe fizesse uma última pergunta? Você acha que nós estamos fazendo bem a lição de casa? Ou seja, nós estamos caminhando bem nessa direção? Estamos, passo a passo, suprindo essas condições para que no futuro aconteça a democracia eletrônica? Eu acho. Eu acho que é assim. Primeiramente, que o Brasil, por exemplo, estamos aqui no terceiro concede, né? Um congresso de governo eletrônico. Internacionalmente, nós temos aí congresso que estão na oitava edição. Então, nós não estamos tão atrasados assim. É só o ponto de vista de pesquisa, porque já tinham sido feitas pesquisas e publicadas também. E, sobre o ponto de vista do governo, o governo já tem várias aplicações na internet, né? Mas eu acho que falta um pouco de foco na essência da democracia. Eu acho que está se confundindo um pouquinho a palavra democracia. A democracia requer que os cidadãos participem, opinam, debatem no ambiente e também votam. Não necessariamente integrados, né? Então, eu acho que o que a gente pode avançar um pouco mais é nesse terceiro eixo da participação. Porque informação e serviço, a gente tem avançado. Participação, que é o terceiro eixo, a gente tem que avançar. E eu acho que algumas estratégias têm sido feitas, mas ainda temos frutos a colher se, de fato, tornarmos muita coisa que a pesquisa hoje em aplicações reais. Professor Cristiano, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o professor Cristiano Maciel, doutor em computação, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, sobre democracia eletrônica. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho